Bom dia, pessoal. Nesse segundo vídeo eu vou fazer um tema especial. Fazendo uma análise geral do que está sendo o governo interino tema. Algumas pessoas tinham saído da rua gritando fora dinâmica, fora não sei o que, fora corrupção. Mas essas pessoas esqueceram que a corrupção é generalizada no sistema político brasileiro. Nesse tal de presidencialismo, de colisão. Quem é eleito presidente eles têm que emparganhar com essa merda de Congresso Nacional. Que funciona à base de mensalão, à base de cargos no governo. Ninguém apoia um partido pelo simples fato de defender a mesma maneira política do partido. Ou alguém acredita que o PMDB é socialista. Ou trabalhista, que no caso da ideologia original do PT. Que agora não está, foi desveiculado. Porque em nome do poder, eles aceitou barganhar com vermes da política nacional. Que foi esse partido que foi construído pela ditadura militar. Para falar que tinha oposição, para controlar a oposição no Brasil no período. E aceitou. Todavia, é importante dizer que o Temer não está sendo esse grande estadista. Como a mídia ficava pegando fora Dilma, fora não sei o que. Agora parou de falar de crise. Eu acho engraçado que a única acusação que os técnicos do Congresso dizem que a Dilma fez errado foi assinar decreto sem autorização do Congresso. Se for assim, então tem que depor esse presidente interino. Porque, haja visto que em exercício de mandato de presidente, ele assinou quatro dos sete decretos que acusam a presidente Dilma. Sendo ele não acusam a presidente em exercício. Então, ele deve ser deposto. Se a Dilma for deposto, tem que ser cassado também. É uma lógica. E há algumas desculpas que eles usam para falar que o leite está caro. O feijão está caro. Vendeu o feijão para Cuba. Olha, pessoal, como que um estado, um país, mesmo que tivesse vendido feijão para a ilha de Cuba, a ilha de Cuba é menor que o estado de Goiás. não ia prejudicar a distribuição de feijão no Brasil, não. Não seria nem 5% do produto que é consumido dentro do território nacional. Para vocês terem uma ideia da bestialidade. E quando, na verdade, esses aumentos, principalmente o feijão, se deve a quê? Não é essa desculpa de escassez, não. É porque tem gente estocando produto para aumentar, porque sabe que o feijão é muito consumido. Tendo menos produto no mercado, o consumidor aumenta o preço, porque o feijão tem uma grande oferta. E se tiver pouco produto, encarece. É isso que está acontecendo com feijão, com leite, com açúcar, com arroz. Tudo isso é especulação financeira. E, pasme vocês, agora vem certos boatos que falam que o presidente Schick-Temmer quer fazer uma lei que obriga o povo a trabalhar 80 horas semanais. Dessa forma, eu vou pedir a volta da monarquia, né? Porque a monarquia aboliu a escravidão e o senhor teme que é escravizar o povo. É um dos... Alguns pontos de reflexão que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Falou!